Olá, meus queridos marujos e marujos, estamos aqui em Budapeste, na Hungria, esse lugar é maravilhindo, maravilhoso, e este é mais um Café Iconic. E vamos aproveitar a presença desse lindo bondinho e vai fazer um barulho estrondoroso para falar a nossa primeira pergunta, que é de Celso dos Reis. Capitão, meu capitão, grande Celso, bondinho? Ele é muito bonitinho, né? Ah, adoro esses bondinhos. Então, eu já desenho há um bom tempo, pô, bondinho. Aí vem dois, só para ajudar, né? Então, eu já desenho há um bom tempo, desde que me entendo como gente, para ser sincero, mas a minha evolução foi lenta por diversos motivos, que eu não entraria em detalhes para não lembrar muito. Riscas, riscas, agradeço no texto com a Riga. Meu probleminha é que eu não consigo manter a evolução. Eu pego muita referência de artistas e eu vou fazendo as coisas, e até que vão dando certo. Mas eu sempre paro um tempo de desenhar. Nunca é uma constante, sabe? Apesar de ser uma paixão e manter desenhando sempre, todos os dias. Então, pera, você disse que às vezes você para de desenhar, mas você desenha todos os dias. Eu não entendi essa... essa contradição. Sou muito ansioso e me cobro excessivamente. Bem-vindo ao planeta Terra. Eu também sou igualzinho a você, viu, Celso? Porque tem algo em mim que almeja ser grande. Eu escrevo poemas, toco instrumentos. O desenho, dentre todas as artes, é a minha paixão. Eu comecei com o mangá, peguei cartão, comics americanos, até o realismo e consigo fazer um desenho em qualquer um desses estilos. Mas eu não sou realmente bom em nenhum e consigo me focar muito pouco. Ele também disse que já tem 25 anos, está se cobrando muito, que está se achando velho. Por favor, 25 anos se achando velho é uma brincadeira sem limites, né? E ele falou também que ia adquirir um kit de tatuagem para começar trabalhando com isso. Ok, então eu vou assumir que seu problema aqui hoje do Sr. Celso é se focar em alguma coisa. E eu vou te falar que a gente não se resume a uma coisa só. Então você não precisa se preocupar em fazer só uma coisa, ok? Lógico que é interessante se você, conforme for passando o tempo, comece a observar de fato o que você gosta mais e que você comece a fazer mais daquilo com mais frequência. Eu acho que com o tempo, naturalmente, você vai falar poxa, eu estou gostando mais de fazer isso, gostando daquilo. E cara, a gente não cabe dentro de uma caixinha, sabe? Eu acho que você não precisa se preocupar. Um segundo que está difícil de enxergar aqui. Pronto. Eu acho que não vale a pena você se encaixar em uma caixinha porque a gente é feito de várias coisas diferentes. A gente é feito de uma pluralidade de coisas. Pluralidade, pluralidade, vocês entenderam? De coisas. Então é importante que você entenda o que faz mais sentido para você hoje. Se você quer fazer tatuagem hoje, vai lá e cai de cabeça, cara. Você empresta, explora o mundo. O mundo tem várias possibilidades e isso é demais. Meu exemplo, por exemplo... Oi, meu exemplo, por exemplo. Durante muitos anos eu trabalhei em agências de publicidade. Tá bom? Lá vem outro bondinho. Ô, coisa linda. Primeiro tempo eu trabalhei com publicidade, com web design. Já fui programador. Já trabalhei com ilustração. Já trabalhei com editorial. Já trabalhei com animação. Hoje eu sou empreendedor, né? Então, nossa, imagina se eu tivesse lá atrás decidido não mudar porque, ah, não sei, não faz sentido para mim mudar agora porque eu já investi muito tempo nisso, entendeu? Ou se eu, sei lá, ficasse batendo na minha cabeça porque eu quero fazer várias coisas ao mesmo tempo. É importante que você faça uma coisa só, com certeza. Mas talvez essa coisa seja diferente. Essa uma coisa seja diferente ao longo do tempo. E não tem nada de errado com isso. Mas o meu convite aqui, para deixar algo de valor para você mesmo, é você se observar, tá bom? É muito importante que você se conheça, você se observe e veja assim de fato o que faz sentido para você hoje e o resto, ok? Foca em hoje que tudo vai ficar chubiroba bonito. Você não está velho. Manda bem na tatuagem e manda bem em qualquer outra coisa que você queira fazer. Você é um ser múltiplo e é isso, ok? Uh, rapaz! E esse ventinho? Pergunta de Vanessa Juliane. Olá, Cap, como você está? Com um vento na cara, Ju. E você? Então, dizem que quanto mais você pratica, mais você fica bom no que faz, certo? Geralmente. Pois bem, eu faço o desenho realista, lápis, grafite, há quatro anos e minha evolução nesse estilo é reconhecido. Muito bom. Mas às vezes dá vontade de experimentar novas técnicas ou até mesmo tentar um realismo colorido. Mas eu fico na dúvida entre procurar conhecer e experimentar novos estilos ou focar profundamente no que eu já faço e evoluir mais ainda no que eu já tenho em familiaridade. O que você acha? Quero de beijo, quero de beijo! Olha, eu acho que isso tem tudo a ver com a vez de falar com o Celso, né? Você está com medo de experimentar coisas novas porque você já é muito boa em uma coisa só. Mas, que triste seria se você deixasse de descobrir? Está difícil, meu cabelo. Mas, sinceramente, que triste seria se você abrisse mão de explorar coisas novas? Porque, como eu acabei de falar para o Celso, isso vale para você também, Vanessa? A gente é um ser plural de pluralidades, não é? E eu acho muito importante que você valorize isso. Você valorize esse aspecto da sua personalidade. Como eu já disse, eu já fiz diversas coisas ao longo da minha trajetória. Eu já tenho certeza que daqui a um tempo eu vou fazer outras coisas também. Quem sabe eu começar a correr, andar de bicicleta. Vai que eu me torne um autofilista? Essa é a última opção. Acho que não, definitivamente. Mas, de resto, quem sabe? Então, eu acho importante que você esteja aberto a fazer essas outras coisas. Não tenha medo de experimentar algo novo, tá bom? Muitas pessoas são muito boas em alguma coisa e vão experimentar outras coisas. E eu vou te dizer mais, esse seu conhecimento em realismo vai te ajudar a ser muito melhor em outras coisas. Não é como se você pegasse esses quatro anos e descartasse totalmente de maneira alguma. Ele vai te ajudar a ser muito melhor. Isso eu garanto, tá bom? Bom, essas foram as duas perguntas do dia. Agora vamos falar da... Ai, ventinho. Aguenta aí. Aguenta aí, bondinho. O vento tá tudo junto. Ô, bondinho. Mas o importante é continuar... Mas o importante é continuar... Mas o importante é continuar trabalhando mesmo com todas essas coisas te distraindo aqui e fazendo tua cara parecer um picolé, ok? E a arte escolhida desse Café Iconic é da Cindy Avelino. Olha que trabalho lindo, meu Deus. Não é só porque eu gosto de pirata, não. Mas é porque é um trabalho extremamente bem executado. Cindy, o seu trabalho é maravilhoso. Quem quiser, dá uma olhadinha no portfólio dela. Cindyworks.com. Fantástico, Cindy. Parabéns pelo trabalho. Eu tenho certeza que a gente pode inspirar coisas maravilhosas de você vindo aí. E, cara, que legal. Parabéns pelo seu trabalho, tá? E, bom, esse foi o Café Iconic de hoje. Se você quiser enviar a sua arte pra gente avaliar, tem o link aqui na descrição, tá bom? É só você enviar o link da sua arte. E, quem sabe, ela é escolhida pro próximo Café Iconic. Vai ser um prazer falar sobre ela e mostrar um pouquinho o trabalho de gente que se esforça aí pelo mundo, ok? Então, se você tiver alguma dúvida, algum anseio, vontade de cantar uma canção, deixa aqui nos comentários que a gente vai tentar responder a sua pergunta com o maior prazer do mundo na próxima edição e, quem sabe, com um pouco menos de vento na cara. Ok? Então é isso. E até mais!